E olha como que está sensacional esse novo pantano gente Tá de brincadeira, mudou literalmente da água pro vinho E aí galera, competiu na área pra mais um vídeo de hoje aqui Estou trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal sobre o nosso queridíssimo TRL E como vocês podem ver, tem muitas novidades hoje que eu vou mostrar pra vocês Mas já dá pra vocês verem aqui pelo menu que o jogo mudou muita coisa mesmo Vocês podem ver que as árvores no fundo todas estão diferentes Que basicamente o Diego meio que fez uma mudança radical no jogo Ele literalmente tirou todo o low poly, todas as árvores que estavam feitas em low poly E colocou tudo em árvore normal Então o jogo agora não está mais em low poly, está em árvore normal E o mais incrível de tudo isso é que o jogo está ainda mais otimizado Eu vou entrar aqui nas opções de qualidade gráfica Eu vou aumentar aqui, colocar em 1280x720 Ficou com um pouquinho de lag, mas ainda está rodando tranquilo Eu aumentando aqui a qualidade gráfica, ficou no médio também Então está ainda mais otimizado com uma qualidade realmente muito, mas muito da hora mesmo Outra coisa também muito importante que eu esqueci de falar É que o Diego ele modificou todo o mapa, ele fez uma remodelagem no mapa Então vocês vão ver muitas áreas novas, quer dizer, áreas que já tinham Mas só que ele modificou completamente para ficar bastante bem otimizado E principalmente para ficar bastante da hora Então basicamente o mapa está completamente novo E eu vou mostrar para vocês tudo isso a partir de agora Pronto, cheguei aqui Como vocês podem ver Já está diferente O ambiente aqui está mais clean E principalmente a otimização Olha como está a jogabilidade O clique vai O Diego ele melhorou muito essa parte da jogabilidade Os botões aqui, quando eu aperto aqui, estão melhores para você dirigir o dinossauro Que eu posso dizer assim E ali na frente já dá para vocês verem uma grande diferença Que basicamente são as árvores novas Também dá para vocês verem, perceberem o vento Olha as plantas aqui se mexendo Dá para ver também as árvores aqui E quanto mais eu aumento os gráficos, mais a distância de renderização das árvores também aumenta Então, por exemplo, se eu colocar aqui Deixa eu mostrar para vocês Se eu colocar aqui na qualidade muito baixo Ali na frente já fica meio que como se fosse aquela árvore do Ark Que é aquela árvore que fica, eu não sei direito o termo correto Mas isso ele fez assim obviamente para melhorar ainda mais a otimização Então, solares que não são tão potentes aí vão dar o TRL de boa Com uma qualidade muito boa E olha para vocês verem Quando eu chego perto aqui, dá para ver o vento na árvore batendo aqui Olha que coisa incrível para caramba mesmo Então, essa versão aqui do TRL está sensacional mesmo Tem muitas coisas novas que o Diego me mostrou Então, deixa eu ver onde tem um riozinho aqui Eu acho que para cá tem um riozinho E eu vou mostrar para vocês outra coisa sensacional E se eu chegar aqui perto, outra coisa sensacional que vocês vão ver É a água do TRL Que também o Diego meio que deu mais vida à água E olha como que a água fica Que coisa incrível Ela fica simplesmente subindo e descendo Fica como se fossem umas certas ondinhas, né Ficou sinceramente incrível Sensacional mesmo Essa nova água aí do TRL Ficou assim incrível Para caramba Ficou muito mais, muito da hora Deixa eu até desaproximar um pouquinho mais longe Para vocês terem uma noção Mas olha A água agora fica subindo e descendo Subindo e descendo Legal Ficou sensacional Essa água aqui do TRL Que foi uma das grandes mudanças Que o Diego trouxe Nessa nova atualização aqui do TRL Mobile para vocês Mas já vão comentando aí O que vocês estão achando agora Dessa nova atualização Que ele retirou o lopole E deixou as árvores normais Eu sinceramente estou achando incrível mesmo E eu estou amando De verdade De verdade Agora vamos passar para as Novas coisas aí Chegou em uma área nova aqui também Que o Diego modificou E ficou sensacional Eu não lembro o nome específico Dessa área aqui Que ele tinha me falado Mas é como se fosse um deserto aqui Porque tem bastante areia, né Também dá para ouvir os barulhos do vento Se eu não estiver enganado Porque dá para ouvir, né Mas está sensacional Essa área aqui Porque foi completamente modificada E ficou muito Mas muito incrível mesmo Olha aqui Ficou sensacional mesmo Tem essa pedrona aqui, ó Na esquerda Ficou sensacional Show que tem mais por aqui Então ficou com uma variedade Muito grande agora no TRL Porque o ambiente ficou Mais ainda incrível, né Tem muitos lugares para você Percorrer Para você se esconder Para você caçar E ficou sinceramente incrível Logo ali na frente Está uma área nova Que vocês vão ver Que realmente Ficou inacreditável Vem comigo E nós estamos Na nova área aqui do TRL Que basicamente Essa aqui É a nova árvore mãe Como vocês podem ver Olha que coisa Sensacional Que incrível mesmo Quem se lembra aí Da antiga árvore mãe, hein Que essa aqui Basicamente é a árvore Mais grande do jogo Que serve como Exemplo de localização, né Então Essa aqui É a Por isso que é a árvore Mãe Por isso que o nome Se chama árvore mãe Mas caso eu tiver Antes e depois Eu vou colocar Para vocês verem Porque realmente Está uma diferença Assim gigantesca E outra modificação Que eu achei incrível Mesmo Nessa área aqui Agora não tem tantas árvores Que nem antes Ficou uma área Mais aberta Para Para Os dinossauros, né Principalmente para caçar Para quem está de herbívoro Então ficou uma coisa Muito boa Esse novo local aqui Que o Diego Basicamente Refez uma Remodelagem completa No mapa, né Então basicamente Nós temos Essas novas árvores Temos a grande Na árvore mãe Então eu estou muito feliz Mesmo porque Na minha opinião Essa versão realmente Ficou assim Incrível Incrível mesmo Por causa que As árvores deixam o jogo Mais realista Dá mais imersão Na questão de otimização O jogo ficou ainda melhor Então Eu não tenho do que reclamar Só tenho que Realmente bater palmas Para o Diego Dar os parabéns Porque está sinceramente Incrível mesmo Incrível Ficou muito mais Muito otimizado O jogo ficou com uma qualidade Ainda mais Impressionante Ficou muito bom mesmo Ficou uma área Bastante aberta Para caçar Para você Ó Tenta um galimão Galimão ali na frente Ó Deixa eu ver se tem como Pegar aqui Vem pra cá Vem pra cá Deixa eu pegar esse aqui Ih, tá Fugiu de mim Caraca Fugiu de mim Então Deixa eu ver se eu pego Esse daqui Vem aqui Não Aí Aí Eita Oxi Ah, tá Foi Ai meu Deus Mas Eu tô Tô precisando Também Encontrar um lugarzinho Para eu Beber água Mas É que tá Sensacional Gente Está Sensacional E principalmente Muito mais Muito otimizado Mesmo E agora eu vou mostrar Para vocês o pântano Para vocês verem Como que está Sensacional Mesmo Vocês vão ver que Tipo o pântano Foi Mudou Literalmente Radicalmente Mas Só que o problema Agora é se encontrar O pântano Que eu não sei Para qual direção Fica Mas Eu acho Que deve ser Por aqui Será Vixe Para que agora Eu já não sei Mas só sei Que eu vou beber Uma aguinha Aqui Porque eu tô Com um pouquinho De sede Bebi uma aguinha E agora eu vou Procurar o pântano Porque Eu tenho que mostrar Para vocês Como que ficou Esse pântano Que vocês vão ver Que ficou realmente Incrível E totalmente Diferente Então galera Como vocês podem ver Esse aqui É o novo pântano E olha Como que está Sensacional Esse novo pântano Gente Tá de brincadeira Mudou literalmente Da água Para o vinho Então deixa eu aproveitar Para beber uma aguinha Aqui ó Beber uma aguinha Mas olha como que está Sensacional Esse A ambitação do pântano Né Olha as árvores E lembrando que Os meus gráficos Estão no médio Tá Então Tá com uma qualidade Assim Mediana E mesmo assim Tá rodando tranquilamente No meu celular Para vocês verem Que essa otimização Realmente Ficou assim Incrível Incrível mesmo Ficou muito boa Então Minha nota aqui É sinceramente 10 Porque ficou uma coisa assim Realmente Impressionante Essa nova atualização Deixa eu ver se eu encontro Alguma coisa Para cá Deixa eu andar aqui Para frente Para vocês verem Como que o pântano Tá ficando E olha como ficou Realmente Diferente Né Não tem mais tantas Tantas coisas Como tinha antes Ficou muito Otimizado Ficou um campo Bastante aberto Principalmente Para poder caçar Né Ou os herbívoros Ficarem agrupados Ficou uma coisa Incrível mesmo Incrível Esse pântano Ficou maravilhoso Olha o Denis Filho nadando Caraca Ficou da hora Para caramba Farejar Estou conseguindo farejar Não hein É Estou conseguindo farejar Não Acho que estou com Meu nariz Estupido aqui Mas caraca Olha Tá sensacional Esse pântano mesmo O Diego Tá de parabéns As árvores Ficaram Incríveis Ficou muito Otimizado Ficou assim Tá ficando Uma coisa maravilhosa Mesmo Então Já vou comentando aí O que vocês acharam Né Dessa nova atualização Ele retirou o low poly E deixou Agora as árvores Normais Né Ele também Colocou uma nova Sheeters gráfica Eu me esqueci de falar Isso pra vocês Pra vocês Mas ele colocou Uma nova Sheeters gráfica Que realmente Ficou assim Incrível mesmo Incrível Essa atualização Ficou assim Sensacional Sensacional Imagina aqui Jogando com o povo Ia ser uma coisa Muito incrível mesmo Meu Deus do céu Caraca Tem dois donicheiros Ali na frente Peraí Eu dei nocheiros E São dois Dei nocheiros Mesmo Só que um Parece que Tá com uma skin Bugada É Tá com uma skin Oxi Meu Deus do céu O bicho é radioativo É filhote do Godzilla Enfim Tô com o T-Rex Aqui pra mostrar Acho que A última área Aqui pra vocês Que basicamente Essa aqui Era uma área Onde tinha Muitas árvores Né Na época de low poly Era uma área Muito Cheia Realmente Agora Olha pra vocês Verem como Que realmente Ficou Bastante Clean Né Ficou Agora tem poucas Árvores Ficou um lugar Mais aberto Então É um lugar Assim Agora o mapa Do TRL É um lugar Mais aberto Né Tem mais lugares Que você pode Ficar aí Descansando Caso você Forma um herbívoro Dá pra você Formar manadas Também Ou pode ser Um lugar Literalmente Muito perigoso Por causa Dos carnívoros Dos caçadores Então Ficou Está ficando Uma coisa Realmente Incrível Incrível Mesmo O trabalho Tá sensacional E essas árvores Aqui Mudaram Completamente Com o texto Do TRL O jogo Foi literalmente Pra água Da água Pro vinho Ficou realmente Impressionante A nova atualização E ficou Tipo assim Pra mim Estou sensacional Mesmo Estou curti Curti pra caramba Essa atualização E estou doido Para ver O que vem Pela frente Porque cada vez Mais O Diego Se supera O TRL Melhora Então Estou muito Mas muito Feliz mesmo Mas então Eu vou ficando Com o vídeo De hoje por aqui Galera Espero que todos Vocês tenham gostado E curtido Comentem o que Vocês acharam Dessa nova Atualização Que basicamente Mudou completamente O jogo Então comenta O que vocês acharam Porque eu Como eu disse Achei simplesmente Incrível Essa nova atualização Então deixa Esse comentário Que ele é importante Me ajuda demais Beleza? Então é isso aí galera Se inscreva no canal Para mais vídeos Aqui sobre TRL E também Outros jogos Que eu sempre trago Aqui no canal Também não se esqueça De deixar Aquele like Para mais No ar E fortalecer Lembrando Que isso ajuda É muito Mas muito Importante Mesmo Então é isso aí Até o próximo vídeo Falou E fui Tchau 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 Tchau